Ei, aí, aí, aí Vou, 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 vou Vou em casa aí, 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 aí Vou começar, legal, aqui no argumento Tá camuflado seu talento, porque aqui ninguém tá vendo Só pra começar no flow eu adapto E no freestyle se afrago para que eu solto o apito Camuflado o talento, só que eu acho que não entende Porque tá camuflado não significa que não tá presente Ele tá aqui, só você não consegue ver E quando vê é um tiro na cabeça pra me errar Tá certo, eu não consigo ver, eu sou sagaz Já que aqui ninguém tá vendo, mano, se esforça um pouco mais Só pra começar, legal, que eu vou fazer aqui no instrumental Aqui você não me argumento Essa é a diferença que eu não venho pra omitir Eu não venho pra enxergar, eu venho pra sentir É isso que acontece, essa é a nossa diferença O fogo fica doido só de ter minha presença Você vem e tá sentindo a improvisada Estão sentindo agora, rajada de punchline no luna pra cara Cê aí, cê já jogando, como é que eu tô fazendo No freestyle pesado, você prova do veneiro Você vem de punchline, e nessa cê se lute Vem de punchline que eu venho push de chute Aí você não entende, cê acaba que caminha Você vem de punchline, só que eu acabo com bolinha Você vem, tá improvisada Cê é vim com punchline, pega Você esqueceu em casa Pra mim assim, cê tá de sacanagem No freestyle pesado sabe, GTA que é a maior viagem Eu não esqueci em casa, pode pá É a nossa diferença, minha casa é minha mente Minha mente e meu ar Cê tá ligado, mano? Será que modifica? E no meu coração a rima habita Não amém, se é seu lar, eu tô tranquilo Pra falar essas merda, então cê deve morar no lixão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que desafia que eu acabo com você, destrui tua anatomia Que isso? O mal hein É sentido 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 Batalha do tanque quer ver sangue Corta o braço, então é estante Que é o que precisa porque senão sai o sangue Que eu acabo com você e mato toda tua gangue Bagulho tá muito sério menor, vê se me erra Corta o meu braço, não segura o mic, não tem caô Te mata na capela, cê entendeu? Só pra ficar assim legal Meu fris tá ali pesado, tô foitada Passando não? Aham Cê tá ligado na parada? Porra nenhuma na hora do V faz nada Então, eu quero ver o que você faz de rime Eu vou te falar, mas MC que fala Pera aí, eu vou rimar É, eu vou rimar, meu irmão Eu faço o rimovo Eu falo e faço Cê se esqueceu Porque que eu sou a voz do povo Vem entender a voz Qual é que vem falando E não pro estado E você sabe Eu chego te amassando Você não é a voz do povo Tá ligado Eu tô ativo Porque pra esse povo Tu não é representativo Aqui cê não faz nada Eu vou dizer seu povo Você não é a voz do povo Noventa é o povo Sabe por que ninguém escuta a favela no improvisado? Porque tem tipo de MC merda Que perece perecalado Prefere que perecer calado E não solta tua voz E um freestyle pesado Eu falo que a rua é nóis Você fala a rua é nóis Demorou Pra ninguém entender nada E os pela saco gritou Ainda com a canção de arruela Coqueta com a favela Você vem com a panela Era o gritou Ainda improvisado Improvisando Tipo Jardim do Soledano Cê entendeu KKKK Calma Proceder Dã 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 E mei mais do que você A o Dã 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 A minha direita 90, a minha esquerda GTA, mão pro alto e muito barulho para 90 Mão pro alto e muito barulho GTA Mão pro alto e barulho GTA Mão pro alto e barulho 90 Vou confirmar, mais dois GTA, vou confirmar Só mão pro alto e barulho para 90, por favor Só mão pro alto e barulho GTA GTA classificado para a final desta batalha, desta ult